Em clima de carnaval, o Minuto Miguel está no ar com as notícias que foram destaque na semana. Um paranaense teve o carro quebrado pela mulher. Aqui é um safado! Ele foi à justiça pedir uma medida protetiva com base na lei Maria da Penha. Mas o pedido foi negado. O doutor juiz observou que a lei só protege as mulheres em situação de violência doméstica e finalizou com um maravilhoso cordel que merece ser apreciado. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem equilibre a cara. E procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não à lei Maria da Penha. O TST atendeu a um pedido de justiça gratuita de um sujeito que apresentou atestado de pobreza. Até aí, tudo bem. Não fosse o fato de que ele recebia um salário de 32 mil reais por mês. A oitava turma disse que não conhece a vida pessoal do doutor, que é um jogador de futebol conhecido, e que a renda poderia estar comprometida. Então tá, né? No fim das contas, a gente sabe que assim como não existe almoço grátis, também não existe justiça gratuita. Quem paga essa conta é a sociedade. São vocês, sou eu. Coitada de mim. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, vai ter sua conduta apurada depois de figurar ao lado de líderes políticos, como Bolsonaro e Marcelo Crivella, em evento político e religioso. A ministra Cristina Peduzzi tomou posse nesta semana como presidente do TST. É a primeira mulher eleita no cargo. Tudo farei no momento certo para trabalhar em prol da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Depois dessa notícia auspiciosa, é lamentável ter que mencionar o triste episódio em que o presidente da República fez um trocadilho infame e misógino contra uma jornalista. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Convenhamos, né? Após o árduo trabalho com a reforma da Previdência, o Congresso instalou agora uma comissão mista para discutir a reforma tributária. Deputados e senadores terão 45 dias para arredondar o texto, sobretudo nas partes nas quais já há consenso. Se a tão sonhada reforma tributária for aprovada, teremos que erguer uma estátua para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vem, com habilidade ímpar, unindo o Parlamento em prol do bem comum. Com essas notícias, a gente fica por aqui. Desejo um ótimo carnaval a todos e juízo. Se beber, não dirija. Até semana que vem. Tchau. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí.